Você acha que você era um jogador maldoso? Bem, já maldoso não. Eu era um cara que eu não aceitava desaforo, né? Cara, eu vou te falar, assim, é que o lance da cotovelada é que ficou muito marcado, né? Porque, cara, a maioria das minhas expulsões, ela não era por cotovelada. Só que a cotovelada ficou muito marcada, aquela no André Dias. A do André Dias, né? É, então os caras, ah, usa muito o braço, dá muita cotovelada. Não. Mas aquela que você deu no André Dias, é porque ele estava, por exemplo, durante o jogo, ele estava te provocando? Estava, estava ameaçando. Mas, assim, bem, o que acontece? Isso era muito comum antigamente. Mas o jogador não fala o que acontece dentro de campo, morre dentro de campo? Mas morreu lá. A cotovelada nele ficou. Não em todas. Nem todas morreram dentro de campo. Você foi buscar o Zé Luiz no restaurante. Não, mas aí é outra pegada. Ali foi outra coisa. Pra mim, o cara bater em mim e tal, não tem problema nenhum. Se o cara meter ele a porrada em mim, pode meter ele a porrada, pode xingar. Aliás, pode provocar desde que não passe do limite. O André Dias passou do limite aquele dia? Passou. Tipo o quê? O que ele fez? Ah, filha da puta, vou quebrar sua perna e tal. Só que eu falei, bem, por exemplo, eu penso assim, ó. Falei, isso desde moleque. Se for chorar, é que chora a mãe dele, mano. Eu sempre pensei assim. Que criação que você teve aí? Ah, se for pra se lascar, que vai se lascar ele. Então já... Tá me ameaçando. Eu vou esperar ele me quebrar? Eu já vou jantar ele logo. Já vou dar nele pra ele não... E eu pensava assim, entendeu? E aí ele ficava... Me ameaçou no jogo ali. Primeira que veio de escanteio ali, eu larguei o cotovelo nele. E eu vou te falar, cara, que eu me arrependo porque eu conheci o André depois. E, caramba, os caras mó gente fina. E você machucou ele naquele dia? Machucou. Machucou bem. Bem. Machucou. Ele tem uma cicatriz até hoje. Ele monstruou lá em Curitiba. Eu fui lá no... E aí quando você se entrou mal a primeira vez? Você acredita que foi de boa? Ele não falou nada pra você? Nada, velho. Cumprimentou. Puta simplicidade. E você pediu desculpa? Não me lembro, você acredita? Não me lembro se eu pedi. Mas eu já pedia em várias entrevistas. Se eu não pedi desculpa de novo, porque eu realmente errei ali. Mas era a época, mano. Era a época. Eu era assim. Pô, eu lembro de um jogo, Benjo. Que foi, né? Sem entrar no assunto ali, que o jogo não acabou ali. Eu tava no jogo contra o São Paulo. E o Zé Luiz também, que é um puta cara gente fina. Você tava no Palmeiras? Tava. E ele tava ali me xingando, ameaçando e falando um monte de merda e tal. Aí falando, eu vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar. Eu falei, tá bom então. Então você vai me pegar. Beleza. Aí acabou o jogo. Três rodadas, duas rodadas depois já, velho. Eu fui lá é pra Goiás. A gente foi jogar contra o Goiás lá em Goiânia. Aí vem o Rafael Marques, zagueiro, e fala assim pra mim. Seu filho da puta, eu vou quebrar sua perna, seu bosta. Falou pra você? Falou pra você? Só que assim, era escanteio pro Goiás. Eu ficava lá na frente, né? Aí eu tô lá na frente e ele me marcando. E ele chegando em mim e falando isso. Cara, deu um estalo. Eu virei, mas eu dei-lhe um rodo. Só que era lá ataque do Goiás, lá na nossa defesa. Bandeira, não viu? Bandeira, levanta aqui. Aí para tudo lá na frente e vem o juiz lá atrás. O que aconteceu? O Kleber deu um rodo no... Sei lá, o Kleber deu-lhe um chute no Rafael. Fui expulso. Aí, cara, puto da vida. Chorei no vestiário. Mano, eu fui até São Paulo chorando. Quase, de raiva, mano, de raiva. Quando eu cheguei em casa, deitei na cama e fui dormir. Aí me liga um cara e fala assim, mano, o Zé Luiz tá aqui no forneria. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério, mano, tá aqui ele. Tá aqui com o pessoal aqui. Falei, tô indo aí agora. Isso era tipo uma, duas horas da manhã. Fui até o forneria para pegar ele. Sentei no forneria, ele comendo lá com o pessoal. Fiquei lá com os caras lá atrás, lá. Falei, vou esperar ele pagar a conta. Na hora que ele levantar para sair, eu saio junto. Aí ele pagou, saiu. Quando eu saio, eu saio junto. Falei, aí você vai pegar? Como assim, mano? Falei, é, você lembra que você me ameaçou que falou que ia me pegar? Tô aqui para você me pegar. Aí ele falou, não, Cleber, pelo amor de Deus, já faz três rodadas atrás. Você tá louco. Só que eu tava cego do jogo do Goiás ainda, bem. Eu tava, mas sabe quando tá acumulado aqui? Acumulou, mano. Eu tava num ódio. E a porra, os caras, o cara do Valet, o cara falou, pô, esse cara não é louco, mano. Você é doido. Esse cara é tu, esse maluco é doido. Ele fala até o tempo depois, dois anos depois que eu ia lá e falo, cara, e aí Clebão, porra, você é doido, mano. Você ia bater no Zé Luiz aqui no forneria. Falei, não, ainda bem. Eu falei, ainda bem que o Zé Luiz foi de boa, mano. Ainda bem que o negão ficou tranquilão. Ficou... E o... Porra, depois eu conheci ele, mano. Puta cara, a gente fina. Mas essas coisas depois, você se arrepende? Me arrependo. Me arrependo. O Rafael Marques, beijo. Eu vou te falar. Eu fiquei, tipo, uns... Isso foi em 2008. Eu fiquei uns seis anos querendo matar o Rafael Marques. Você tá louco? Mano, eu ficava... Eu falei, se um dia eu encontrar esse cara... Se eu cair no mesmo time desse cara, eu vou quebrar esse cara na nossa... Você tá louco? Mano, eu não conseguia. Eu ficava com aquilo na cabeça. Esse cara foi jogar no Curitiba, mano. E eu lá. Eu lá. Chega ele. Chega ele lá. Quando ele me viu... Você já tava? Já tava, eu já tava. Aí chega ele. E quando falaram que ele ia ser contratado, você não falou... Ninguém te falou nada? Não, eu nem sabia. Aí chega eu. Chega o Rafael Marques e tal. Eu lá na academia, chega ele. E aí, Clebão, não sei o quê. Aí, porra, eu falei... Não tive reação. Eu peguei na mão. Beleza, cara. Fui vendo um dos caras mais fantásticos que eu conheci na minha vida. Virei brother-aço do cara. Virou meu parceiraço. Aí eu chegava em casa e ficava pensando... Mano, que loucura. Pra que isso? O que eu tenho lá? O que eu sou assim, cara? Porra, ficar guardando o negócio das pessoas querer pegar o cara seis anos depois. Aí eu falei... Não, porra, é loucura isso. É muita loucura. É muita loucura. Você nunca quis fazer terapia? Você nunca acreditou nessas coisas? Não acredito. Eu acredito, cara. Eu acredito. Eu acredito. Eu acho que é super importante, cara. Pra todo mundo. E no jogador de futebol não é diferente. O jogador de futebol tem a pressão, tem a torcida, tem a mídia. Precisa ganhar, não pode errar. Eu não acho... Eu acho super válido, cara. Ah, pode ser, Benjo. Eu não tenho muita paciência, não. Eu não acreditava, eu não acredito, na verdade. Então, eu nunca fiz, cara. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz.